Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Lembram deste cenário aqui, que fica no ribeirão da ilha? Ora, aqui foi o ponto de partida do voo que eu fiz com o Drone DJI Mavic Air 2 para o farol da enseada. Só que bem aqui em frente a este pequeno deck, tem também um outro lugar muito bacana e que merece um vídeo só para ele, que é a Ilha das Pombas. Uma ilha que fica aqui no ribeirão da ilha, em frente à rodovia Baldissero Filomeno e que também merece um vídeo só para ela. Uma ilha simpática, uma ilha pequena, que vocês vão conhecer agora. Olhem aqui no mapa onde que nós estamos, a localização deste voo. Aqui no sul da ilha, a gente sai, saindo lá do trapixa da beira-mar norte, por exemplo, são aproximadamente 30 quilômetros até aqui. E a ilha fica bem pertinho da rodovia, fica mais ou menos 160, 170 metros ali da rodovia. É de todas as ilhas que eu filmei, e olha que já foram quase 20 ilhas, se não me engano essa aqui é a décima nona, essa aqui é a ilha mais próximo que tem do continente, ou então mais próximo aqui da Terra que está firme. Mas quero, antes de falar sobre ela um pouquinho, convidar todos vocês para se inscreverem no canal, para dar um like no vídeo, para deixar o seu comentário, e também para me seguirem nas redes sociais, na página do Facebook JG Voando com Drone, e no Instagram, nos perfis arroba JG Tabalipa e arroba Floripa do Alto. Bem, meus amigos, a ilha está aí, é só isso aí, bem, essa além de ser a ilha mais próxima que eu filmei, certamente ela é a menor também ilha que foi filmada por mim. Vejam só, como eu falei, ela está aproximadamente 160 metros aqui da ilha principal, que é a ilha de Santa Catarina, e ela tem um formato mais ou menos circular, não circular, mas um pouquinho oval, quase, e ela mede aproximadamente 60 metros de cada lado. É uma ilha bastante pequena, e ela, e não há praticamente nenhuma informação sobre ela na internet. Eu pesquisei em vários lugares e nada encontrei. Vocês viram que tem ali um pequeno barquinho de pesca, provavelmente ela é usada aí pelos pescadores, pela comunidade local, como ponto de pesca. Eu imagino que essa seja a utilidade principal dela. Tem bastante pedra ali, ela não tem praia, não tem areia, mas na parte de cima tem bastante vegetação, com certeza ali deve ter pássaros, ali deve ter também bastante pedra, não deve ser um lugar que dê para andar ali por dentro, porque pelo jeito a mata é bastante fechada, e enfim, é uma ilha pequena, um ilhote que eu acho que só serve mesmo para abrigar os pescadores ali em alguns momentos. Ó, vejam só, tem um barco ali, então estou imaginando que deva ter alguém ali dentro da ilha, né, porque se esse barco está ali é porque alguém deixou ele ali. Vamos dar um zoom aqui, olhar um pouquinho mais de perto, e é isso meus amigos, não temos muito o que falar aqui. A ilha das Pombas, como eu falei, ela fica no ribeirão da ilha, e quando a gente está passando pela estrada, pela rodovia Baudicero Filomeno, a gente tem que prestar bastante atenção para poder vê-la, porque passa muito rápido ali, é um ponto onde a gente não consegue, praticamente não há onde estacionar. Eu consegui com sorte um lugarzinho ali, mas há aquele pequeno deck de onde eu estava, que serve para a observação do mar, e que se você um dia passar por ali, conseguir parar, você vai estar bem diante dessa ilha aí, a ilha das Pombas. Eu quero aproveitar e convidar também vocês para assistirem aos demais vídeos, eu já fiz, se não me engano, se não me engano, perdão, essa é a vigésima ou décima nona ilha, então eu tenho muitos vídeos aqui no canal mostrando as diversas ilhas que cercam a ilha de Santa Catarina. Essa é mais uma delas, e em breve teremos também uma outra ilha, uma grande ilha muito bonita, que será um dos próximos vídeos aqui do canal. É isso aí meus amigos, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo, o vídeo é curto, porque a ilha é pequena, e a ilha é próxima da terra firme, então não houve dessa vez uma grande viagem, o drone não precisou fazer uma grande viagem para chegar lá, e enfim, quero agradecer a todos vocês, e dizer que é um grande prazer mostrar todas essas paisagens bonitas aqui de Florianópolis e região. É isso aí meus amigos, fique com mais algumas imagens, e deixo a todos o meu grande abraço. Até mais, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho